Em Minas Gerais, quase 13 milhões de eleitores foram às urnas no primeiro turno das eleições municipais. Gente como a dona Marilene, que aos 81 anos fez questão de participar. Eu acho que é imprescindível o voto, porque eu sou uma cidadã e quero permanecer como cidadã. Para que os eleitores, como a dona Marilene, votassem com segurança, a justiça eleitoral investiu muito para modernizar os pleitos. Até o momento de digitar os números da urna eletrônica, muita coisa já foi feita para que as eleições aconteçam de maneira limpa e transparente. Nas semanas anteriores ao pleito, as urnas receberam os dados de eleitores e candidatos. Foi uma audiência, com auditoria nos programas e equipamentos, e que foi fiscalizada por vários setores da sociedade. No dia da eleição, bem cedinho, com o apoio da polícia militar, as urnas eletrônicas chegaram com segurança aos locais de votação. A polícia fez a escolta das urnas, a guarda fez a escolta na madrugada, levou as urnas aos mais longínquos municípios. Durante todo o dia, aconteceu uma outra auditoria de funcionamento da urna, a chamada votação paralela. É mais um passo para comprovar a confiabilidade do voto. Os resultados da votação em cinco urnas eletrônicas com o sistema oficial foram idênticos aos resultados da votação feita com cédulas de papel. Se procura dar a maior visibilidade possível, inclusive tudo é filmado, registrado o tempo todo. Antes da eleição começar, em cada uma das sessões, foi impressa a chamada zerésima, um relatório que comprova que na urna não existe nenhum voto computado. A importância disso aqui é para a gente ter certeza de que ninguém tem voto já computado na urna, né? Então é a garantia de que todo mundo está começando com zero. Em Minas Gerais, eleitores de 249 cidades foram identificados pelas digitais na hora de votar. A identificação biométrica é mais uma ação da justiça eleitoral para garantir a segurança do voto. Mais uma ferramenta da tecnologia que faz o voto ser exercido com mais segurança, com mais eficiência. E isso ganha a cidadania, ganha a democracia no estado do Brasil como um todo. Antigamente as pessoas podiam escrever, botar o nome de outro candidato em cima do seu, né? E esse não, esse é mais seguro. É você que está ali, é só você, apertou ali os botãozinhos e pronto. Muito mais fácil. Tranquilo. O dedo lá no instante sai rapidinho, sabe? E o povo tem que vir e voltar, porque para depois não ficar reclamando. Após o fechamento da votação em Belo Horizonte, ao lado de outros magistrados, o presidente do TRE acompanhou a emissão de um boletim de urna, que foi divulgado imediatamente. Os resultados da sessão foram comparados com os resultados divulgados no site, comprovando também a confiabilidade da totalização dos votos. Neste ano, os boletins ainda trouxeram uma novidade, o QR Code, um código que permite que eleitores registrem no celular os resultados de cada sessão. Posso afirmar que transcorreu tudo normalmente e funcionou melhor que a gente esperava.